Trago nesse momento a indicação número 208 de 2022, onde eu busco de alguma forma chamar a atenção da nossa gestão, nossa secretária de assistência social, para que em conjunto e dentre as possibilidades financeiras, orçamentárias que há na nossa gestão, que façam algo a favor da mulher. O que eu preciso nesse momento, Janderson? Eu estou dando uma ideia, uma sugestão, que volte aí, sei lá, talvez um canal de atendimento para as mulheres em situação de violência. Nós sabemos que a violência não é só dentro de casa, pode ser em qualquer lugar, não escolhe a raça, não escolhe a idade, não escolhe o grau de escolaridade de cada mulher. Então, todas nós somos vulneráveis a situações diversas e, nesse momento, busco aí, de alguma forma, sugerir a nossa gestão para que abra situações ao apoio às mulheres que sofrem a violência. Uma sugestão que dou nesse momento é que talvez um canal via WhatsApp, com mensagens, até mesmo para aberturas, para receber aquelas que estão sofrendo algo em casa ou em qualquer outro local, seja uma agressão física ou moral. E também, Janderson, trago aí uma emenda ao nosso projeto de lei, foi apresentado o projeto de lei número 51 de 2022, que a nosso executivo nos mandou. É uma permuta entre um imóvel que já era da Câmara com imóveis da Prefeitura. Esse imóvel, eles estão fazendo essa permuta pela seguinte finalidade. Não foi construído durante o tempo que foi designado para a Câmara, então, eles estavam com projetos em relação àquela localidade que era da Câmara. E ele nos mostrou outro local para que a gente pudesse ter em torno, em volta, esse espaço. A intenção da Câmara é a futura construção da sede da Câmara. E eu busquei aí essa emenda de uma forma para agradar aos nossos olhos no momento. Porque se não for fazer o projeto de imediato, a gente possa, pelo menos, receber, então, esse terreno limpo, porque a gente estará recebendo a sede do antigo hospital e mais um pedaço do terreno. Então, até mesmo por segurança, ou para que a gente possa iniciar o projeto no próximo ano, a gente tenha o projeto, a construção antiga, não encontra-se mais em estado utilizável, então, que entregue limpo o terreno para todos nós. Hoje entrou na Câmara aqui um projeto de adoação de um terreno para a área militar de Alto Garças. Foi aprovado em unanimidade por todos os vereadores. Agora, segunda-feira que vem, eu vou entrar com a indicação, pedindo também para o nosso prefeito fazer uma doação, ou que seja doação, para fazer um loteamento à nossa população alto-garcense, que também é carente de terreno. E vamos encaminhar à Prefeitura essa indicação para que venha de lá para cá um projeto para que isso possa acontecer. Essa audiência que nós vamos ter amanhã aqui, às 14 horas, é uma audiência sobre o projeto da planta genérica do município. O que acontece? A planta genérica do município está desatualizada. Isso tem que fazer uma atualização a cada três anos e aqui, acho que já deve ter uns oito anos que não tem atualização. Como a gente já esteve conversando com o engenheiro que está fazendo a planta genérica, o que vai acontecer? Vai ter lugar que o IPTU vai subir, vai ter lugar que o IPTU vai abaixar. Mas o que nós queremos? Que a população venha discutir isso aqui na Câmara. Porque depois de aprovado não adianta. A gente está pedindo que eles compareçam. Nós estamos aqui para atender o clamor da população, mas para isso eles têm que vir e comparecer na audiência. É amanhã, às 14 horas. A nossa querida população está convidada a participar conosco. Muito obrigado a todos.